Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um livro que está aparecendo pela primeira vez na lista de leituras obrigatórias vestibular da URSS, que é o Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo. Então, esse é um livro que foi lançado em 2009 em Portugal e demorou alguns anos para chegar no Brasil. Como o título diz, é um livro em que a autora, Isabela Figueiredo, vai falar das memórias do tempo em que ela viveu em Moçambique. Moçambique é um país da região sul da África que, assim como o Brasil, também foi colonizado para Portugal. A Isabela nasceu lá e viveu lá até os 13 anos, quando estourou o processo de independência de Moçambique e, com isso, ela teve que ir embora para Portugal. Os pais dela eram colonos portugueses, então eles estavam inseridos nessa estrutura de dominação e violência que caracteriza toda e qualquer sociedade colonial. O pai dela era eletricista, responsável pela fiação da cidade de Lourenço Marques. Naquela época era assim que era chamada a capital de Moçambique. Hoje em dia se chama Maputo. Aqui ainda é importante falar que a Isabela ocupava um lugar confortável na hierarquia dessa sociedade colonial, que era bastante dividida em função do processo de racialização que as pessoas sofriam. Uma das justificativas para o domínio dos portugueses na região era a ideia de que os africanos negros não eram capazes de administrar um país. Os colonos queriam que Moçambique virasse uma espécie de Califórnia portuguesa, para usar as palavras da própria Isabela, e eles achavam que isso não seria possível se os moçambicanos governassem o seu próprio país. Esses são alguns dos aspectos que a gente vai encontrar no livro. Ele é dividido em 51 capítulos curtos que narram algumas vivências da menina Isabela sobre o tempo em que ela esteve em Moçambique, mas também sobre as primeiras reflexões dela depois que ela se muda para Portugal, como ela sente a diferença entre essas duas sociedades, a maneira como ela é tratada nesses dois lugares, e ela fala também da viagem de avião que ela fez entre Moçambique e Portugal. Antes de começar a falar sobre alguns aspectos mais pontuais do livro, é interessante notar que ele não segue uma linha do tempo muito bem definida. Quer dizer, existe sim uma certa continuidade, porque a gente sabe que a Isabela era criança, que ela frequentava a escola, e mais para o final, passando a metade, quando ela começa a falar da sua ida a Portugal. A gente também sabe que ela se encontrava na pré-adolescência. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não tem uma história narrada com início, meio e fim bem definidos. Os capítulos são fragmentos daquela época, são memórias que foram sendo escritas à medida que a Isabela, já adulta, se lembrava e sentia necessidade de escrever. Ela, inclusive, começou a escrever sobre a vida dela em Moçambique em um blog. Isso fica visível na forma dos capítulos, que são curtos, poderiam, são do tamanho de um post, né? Poderiam muito bem ser um post em um blog, e condensam bastante informação em cada um. Por exemplo, num capítulo em que ela fala que bateu na coleguinha negra só porque sabia que não ia ser punida, porque a Isabela era uma menina branca e filha de colonos, a gente consegue ver, sim, essa violência, até porque é um capítulo muito forte, e a gente vê essa violência condensada em poucas linhas. Então, é uma escrita bastante potente nesse sentido, porque são capítulos curtos, mas que dizem muito, eles nos falam muita coisa. Mas, apesar de não haver essa ordem cronológica bem definida, existem alguns aspectos que a gente pode destacar, que são centrais para a leitura do livro. Um desses aspectos é a relação da Isabela com o pai, que é bastante ressaltado ao longo do livro. Ele é descrito como um homem grande, forte, de aspecto agressivo e presença bem marcante. A Isabela diz que só de as pessoas olharem para o pai dela, elas conseguiam perceber que ele era um cara que gostava de foder, ela usa essa palavra mesmo, porque só essa aparência dele era suficiente até para revelar sobre a vida sexual dele. Mas essa agressividade do pai não impedia que a Isabela sentisse afeição por ele. Ela fala que se sentia protegida pelo porte dele, pelas mãos fortes e grandes que ele tinha. Essa descrição do pai nos leva a um outro aspecto que também é central no livro. A Isabela fala desse jeito sobre o pai dela, em função da sexualidade dele, nos capítulos 13 e 4, que é quando ela apresenta o pai, né? Só que no capítulo 2, logo antes, ela nos conta sobre as conversas de mulheres adultas que ela presenciava. Então, essas mulheres brancas diziam que era normal que os homens brancos, muitos dos quais eram seus maridos, né? Fossem atrás de mulheres negras para fazer sexo. Os brancos iam às pretas, elas diziam. As mulheres brancas só faziam sexo para gerar filhos. As negras não. Elas são comparadas a animais que transam e dão à luz a seus filhos de qualquer jeito. Então, para as brancas, tanto faz com quantas mulheres negras dos seus maridos transavam. Primeiro, porque elas eram todas iguais. Segundo, porque elas também não iam conseguir comprovar a paternidade de seus filhos caso engravidassem de algum desses homens brancos. Afinal, ninguém ia acreditar nelas. A Isabela fala dessa violência de uma maneira bem direta. O objetivo dela como autora é justamente denunciar o quão horrível era o regime colonial português. Depois da independência de Moçambique, ela notou que ninguém em Portugal gostava de falar sobre esse assunto. As pessoas ou estavam em negação ou evitavam tocar no assunto como se nada tivesse acontecido. Isso foi fundamental para a decisão dela escrever esse livro. Tem alguns capítulos que são especialmente importantes para denunciar o modo como a população negra era tratada. No capítulo 11, a Isabela fala sobre o momento em que o pai dela pagava os salários dos funcionários que trabalhavam para ele, que faziam a fiação na cidade. Esses funcionários eram todos negros. O pagamento era sempre feito num final de tarde de sábado, porque a jornada de trabalho ia de segunda de manhã até sábado à tarde. E os funcionários se enfileiravam para receber o dinheiro. E o que acontece? Se algum funcionário reclamava da quantia recebida, dizia que era muito pouco, o pai da Isabela gritava com ele e dizia que, na verdade, era ele que tinha trabalhado mal ou que tinha chegado atrasado. Ou, às vezes, ele fazia isso sem justificativa nenhuma, simplesmente pelo fato de que, bom, ele podia gritar com esses homens, porque ele era um português branco. Às vezes, ele até batia nos funcionários nessas ocasiões. Nos dois capítulos seguintes, a gente consegue ver como essa violência que a Isabela presenciava, como essas atitudes do pai eram transmitidas a ela também, exerciam o efeito sobre ela. Então, no capítulo 12, a Isabela conta que brincava com o filho do vizinho preto, nas palavras dela. Ela gostava do menino e também sabia que, quando um homem e uma mulher se gostavam, nascia uma criança. Então, ela sentia muito medo de engravidar desse menino, porque senão ela ia virar a mulher dos pretos. Ela usa essa expressão também. Ia apanhar do pai e ser expulsa de casa. Isso tudo ela pensava aos 10 anos de idade. No capítulo 13 também fica bem evidente essa infantilidade misturada com violência. Quando a Isabela vai ao cinema com a família, e lá ela tenta se livrar, ela tenta perder um anel de propósito, que era um anel que ela não gostava. Então, o que ela fez? Os brancos sentavam nas fileiras de trás e os negros na frente. Então, como a sala era assim, nesse formato de rampa, né, a Isabela tirou o anel do dedo e botou no chão para que ele enrolasse até onde os negros estavam sentados. Ela ouvia, ela sempre ouvia as pessoas dizendo que, se um negro corria, ele tinha acabado de roubar. Se caminhava devagar, procurava que roubar. Então, quando ela joga o anel para a parte da frente da sala de cinema, ela imaginava que nunca mais ia ver o anel, porque um daqueles negros que estavam sentados nas primeiras fileiras ia roubar. Isso acaba não acontecendo, o anel é devolvido à Isabela por um daqueles homens negros que estavam sentados lá na frente, mas o importante aqui é ressaltar, é a gente ressaltar, o quão absurdo é o fato de uma criança raciocinar desse jeito. É o mesmo pensamento que levou ela a bater na coleguinha, porque sabia que não ia ser punida. Mas, ao mesmo tempo, a Isabela também dá bastante relevo ao momento em que essa ordem colonial começou a mudar. Então, em 25 de abril de 1974, acontece a Revolução dos Cravos em Portugal. Esse evento foi um dos fatores responsáveis pela queda do regime fascista em Portugal. E foi um acontecimento que teve reflexo nas colônias, né? Então, portanto, em Moçambique. Com isso, a população branca de Lourenço Marques sentiu as consequências imediatamente. A Isabela fala que a sensação geral era de que o tempo dos brancos tinha acabado. Então, as casas dos brancos eram queimadas, eles próprios foram assassinados, as mulheres brancas passaram a ser violadas e até os seus animais de estimação eram mortos. No capítulo 26, é narrada uma visão de uma partida de futebol onde as cabeças dos brancos serviam de bola. E é nesse contexto, nessa situação de efervescência social, que os pais da Isabela conseguem juntar suas economias para comprar uma passagem de avião para Portugal, para a filha. E quando ela chegasse em Lisboa, ela tinha que transmitir um recado para quem estava lá. E foi um recado dado pelo pai, né? E bastante, muito, muito, muito reiterado por ele. E o recado era justamente sobre toda essa violência que os brancos estavam vivenciando em Lourenço Marques. Porque agora os negros se viraram contra os brancos, porque eles não tinham como governar um país. Era isso que diziam os colonos portugueses. Só que a Isabela não passa esse recado adiante. Ela sempre soube que não ia fazer isso, mesmo sabendo também que essa decisão seria uma grande traição, né? Em relação ao pai. E lá em Portugal, ela passa a viver com a avó, depois com o tio. E encontra várias pessoas que se voltam contra ela, contra a Isabela, porque agora a vida dela ia ser diferente. Essas pessoas diziam que ela não ia mais ter uma vida de princesa, com criados para fazer tudo para ela. Fazendo referência à situação confortável da Isabela, né? Enquanto menina branca, filha de colonos, que vivia em Moçambique. Ela se sente, então, bastante deslocada. Antes, em Moçambique, ela não era bem moçambicana, porque, de novo, filha de colonos, além de branca. Agora, em Portugal, ela também não é portuguesa. Ela é uma retornada, que era o nome dado àqueles cidadãos, né? Que estavam retornando das colônias portuguesas em África para a metrópole naquela época, né? A partir da Revolução dos Cravos e dos movimentos de independência dessas colônias. E essa sensação de não pertencimento é algo que vai acompanhar a Isabela durante toda a vida. No último capítulo do livro, isso fica bem evidente, quando ela descreve um sonho. Um sonho que ela está em meio a algumas árvores de noite, escutando os barulhos das asas de aves, e alguns cães selvagens se aproximam dela. Eles não são cães e também não são lobos. Que nem a própria Isabela também não é nada muito definido. Nem moçambicana, nem portuguesa. E ela se pergunta nesse sonho, que casa eu tenho para voltar? Para onde eu vou? Essas questões sintetizam o tom, né? Sintetizam o que foi a experiência dela como filha de colonos e agora como retornada em Portugal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente continua conversando sobre o caderno de memórias coloniais. E até a próxima! Tchau! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas, trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba letras na rede. Até mais! Até mais!